Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. E o vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para Marilu Bueno. Ela que foi uma grande atriz que soube com seu jeito ímpar encantar tantas pessoas com seu talento por onde ela passou. Na Rede Globo, ficou marcada por vários papéis cômicos, icônicos, que as pessoas admiram até hoje. Então, nós não poderíamos esquecer de estar prestando uma homenagem para ela. Mas, Bucu, eu estou com desejo de comer um lombinho de paca macho e bem sequinho. Mas onde é que eu vou encontrar lombinho de paca macho às três horas da manhã? Essa gente rica é muito esquisita. Um dia a casa cai, um dia a casa cai. Foi o dia mais feliz da minha vida, meninas. Margarida, fadas, não se emocionam. Ah, minha tamerina, finalmente peguei você! Dulce em espanhol quer dizer doce. Sente a gíria, moro? Bom dia, bom dia! Dona Olivia, nosso café. Olivia, nosso café. Os senhores vão tomar o café juntos? Exatamente. Que o céu nos proteja. Vou mostrar aqui, pessoal, o local onde ela está sepultada. É aqui, nessa parede, nesse muro. Esse número aqui, ó. 1429. O seu nome completo é Maria Luisa David Bueno de Lima. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 27 de fevereiro de 1940. E faleceu no Rio de Janeiro no dia 22 de junho de 2022. Conhecida pelo nome artístico Marilu Bueno. Foi uma atriz e produtora brasileira. Ela faleceu, pessoal, com 82 anos de idade. Ela ficou bastante conhecida, né? Com diversos papéis cômicos que desempenhou em trabalhos na Rede Globo. Como telenovelas, o bofe, estúpido cupido, sem lenço, sem documento, partido alto, de corpo e alma, a gata comeu. E nas duas versões de guerra dos sexos. Além de programas humorísticos como Chico Anísio Show, Escolinha do Professor Raimundo, Caça Talentos e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela faleceu, pessoal, após complicações no pós-operatório de uma cirurgia no abdômen. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E a nossa homenagem no vídeo. 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 É isso aí, pessoal. Trazendo uma homenagem para mais essa grande artista que desempenhou o seu papel de uma forma ímpar. Se colocando sempre à disposição para dar o seu melhor. Quantas pessoas já se divertiram vendo os seus trabalhos, os papéis memoráveis que ela desempenhava. Então, para ela, e respeito à sua memória e a toda a sua família e pessoas que admiram o seu trabalho, essa é a nossa homenagem, essa é a nossa homenagem.